Olá meus amores, bom dia! Sextou por aqui, sextou com produção. É nove e pouquinha da manhã e eu acabei de finalizar esse tapete aqui, tapete oval, dessas duas cores cinza com branco. Eu fiz ele todo em fio 6, tá? Fio da Euro Roma. Acabei de finalizar. E agora na parte da tarde eu vou estar confeccionando um centro de mesa e eu vou estar utilizando o fio Apolo da Círculo, tá? Na numeração 6 também. Então, agora na parte da tarde eu vou estar confeccionando o centro de mesa e vou vir atualizando vocês por aqui. Voltei, gente. E olha só, fiz já toda a base do centro de mesa. Fiz essa base aqui com 15 carreiras, todas em pontos altos. E ficou faltando fazer o acabamento, né? Que é todo o bico ainda, falta fazer. Agora na tarde eu fiz essa... a base do centro de mesa e fiz essas bases de paraflorzinha de um trilho de mesa que eu também estou fazendo. Então, por hoje foi só. Foi o que deu pra fazer hoje. E depois eu volto, amanhã eu volto com vocês pra estar mostrando as peças concluídas.